Em pleno 2021 e você ainda usando crack? Já chega! Compre sua chave de Windows 10 original, vitalícia e barata no site Rookies. Use o nosso código RBR25 para ter 30% de desconto. Para ativar é só pegar a chave que você recebeu e ir no menu do Windows, ativação e inserir o código. Pronto! Windows ativado. Para conferir se sua licença é vitalícia, é só entrar no CMD e digitar o comando que está na descrição e comentário fixado. Pronto! Está livre do crack! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Roninho BR. Pessoal, hoje vamos já começar o dia aqui com testes no BF2042. Pois é galera, o jogo lançou. Para quem tem a versão Gold Ultimate, hoje para PC no dia 12 a 5 horas da manhã a gente já está aqui. Estou gravando esse vídeo aqui há 6 horas, para você ter ideia. Pessoal, vamos começar o teste aqui então, para ver como está rodando na RTX 3060. Que é o que o jogo diz que é a placa recomendada. Eu vou começar aqui na resolução de 1440p. Beleza? Estou usando os gráficos no médio, inicialmente. Com exceção da textura e filtro de textura, que isso aqui puxa somente a VRAM. Então eu habilitei no Ultra isso aqui. Estou usando também o DLSS em modo qualidade. E o NVIDIA Reflex Low Latency aqui no ligado mais o Boost. O Ray Tracing está desligado pessoal. Então, vamos dar uma olhada como está o desempenho aqui no mapa Renew, galera. Olha cara. O jogo está bem bonito, viu pessoal. Está lembrando o gráfico do BF5, mas com mais polidez. Gráfico mais polido. A gente vai fazer uma gameplay aqui, tentar matar alguém e não morrer. Galera aqui em cima. O servidor está cheio, tá pessoal. Tem ali embaixo 64 players. Contra 64. Totalizando 128 jogadores. Esse jogo aqui, quanto mais jogadores você tem, mais pesado fica, eu percebi galera. Eu tenho jogado várias horas aí já. Na versão de console e joguei uma hora aqui na versão de PC. Então ali galera, nas métricas, vocês podem ver que o FPS está na casa dos 90, 80, às vezes. O meu jogo multiplayer varia muito, né. É difícil fazer um benchmark, então ficar mais ali no olhômetro, né, para a gente ter uma média. Vou tentar acertar aquele helicóptero de transporte ali. Nossa, que manobra que esse cara está fazendo, velho. Nossa, tomou. Não precisei nem acertar. Errei. Vamos subir ali. Vamos ver o que tem ali do outro lado do barranco. Para vocês verem, o mapa é gigantesco, tá pessoal. Os mapas desse BF aqui são enormes, mano. E eu estou gostando bastante de jogar o game, velho. O jogo está muito divertido. Está rolando certinho, com certos bugs ainda. Mas nada tão grave igual estava na beta, tá galera. Sobre otimização, eu achei que melhorou bastante a performance em relação à beta. Mas ainda está longe de ser ideal. A gente vê ali um certo gargalo do processador, né. O jogo não está fazendo bem a utilização do processador. Então, não está conseguindo utilizar a força que o nosso processador tem para fazer com que a placa de vídeo trabalhe 100%, né. Entregue mais frames. Isso aí provavelmente vai ser corrigido com algumas atualizações futuras. Normalmente os games lançamento, eles têm uma otimização meio porca. Mas, futuramente, creio que vai rodar bem. Lembrando, galera. Eu estou rodando aqui no médio, com as texturas e filtro de texturas no ultra. Em 1440p, né. E a gente está fazendo esse FPS aí. Não tem porque a gente também diminuir o gráfico. Porque o processador já é o nosso limitante. E a gente não vai ter um FPS maior. Então, como vocês podem ver, está rodando bem. Está liso. Não está dando travadas. Não está dando spikes. Isso é ótimo. Não tem aquelas travadas bizarras que acontecem quando a gente vê péssima utilização de memória, por exemplo. O jogo me parece que está com um certo memory leak, tá, galera. Que é quando o jogo não faz bem a utilização de memória. E aí você, por exemplo, tem 32GB aqui no sistema. E aí ele fica usando ali 13, né. Chega até 16, às vezes. Então, quanto mais memória você tiver, mais ele vai utilizar. Olha aquele tanque pegando fogo ali. Nossa, eu estou sem míssil, cara. Ah, mano. Brincadeira, velho. Só porque eu ia explodir o tanque. Acho que ele explodiu. Acertei. Então, galera, aí a performance, o processador está bem tranquilo. O velho, a placa de vídeo também está bem tranquilo. Lembrando, galera, essa placa de vídeo é aquela pallet single fan, tá. Olha como a temperatura dela é boa, mano. Eu ainda não trouxe o review completo dessa placa, mas vocês têm uma ideia aí de como que essa placa roda bem. E, galera, eu esqueci de dizer também. Eu estou fazendo um overclock aqui de 200 MHz no core da placa. Olha, pega, pega, pega. Toma um t-bag aí pra você. Tá massa, hein? Tá massa. Então, galera, eu vou mudar de mapa aqui e aí eu já venho com outro mapa. Bom, galera, voltei aqui com outro mapa. Agora a gente pegou o mapa Breakaway, que é o maior mapa do game. Esse mapa aqui, pessoal, ele é gigantesco, cara. Ele é quase do tamanho do mapa do... É quatro vezes... Quase duas vezes maior o mapa de El Alamein, galera. Pra vocês terem uma ideia. Do BF 1942. Eu vou fazer o seguinte, galera. Agora eu vou testar em 1080p. Eu vou testar um pouco em 1440p aqui. E depois eu vou colocar em 1080p, tá, galera? Pra gente ver como é que fica. E eu também vou mexer nas configurações. Colocar no Ultra e no Low. Então, vamos vir aqui. Vamos... 1440p. Vamos colocar tudo no Ultra. Dá um ESC aqui. Ele vai aplicar as paradas. Esse é o mapa, galera, que eu achei que ele é bem mais leve do que os outros, mano. Mas bem mais leve. Isso que ele é o maior mapa, viu? Então, parece que o pessoal da DICE deu uma maior atenção nesse mapa aqui pra melhorar a otimização dele. Ei, minha filha, o que você tá fazendo? Meu Deus, cara. Nossa, mano. Olha o outro, véi. Jesus. Quase matou nós aqui agora. Ah, véi. Mamma mia. Olha o outro rolando ali. Então, vamos pegar uma parte mais aberta aqui na frente. Esse mapa tá muito top, véi. Tá muito bonito. Curti pra caramba. Esse daqui foi um dos meus mapas preferidos até agora. Tá sendo, né? Um dos meus mapas preferidos. Então, aqui vocês estão vendo em 1440p no Ultra, no mapa Breakaway. Tava fazendo um FPS bem decente, galera, na 3060. Palette single fan. Na casa dos 85 frames. Ó. Boa, cara. O maluco é brabo. Essa arma que eu tô aqui é tipo uma SMG. Não é muito boa pra longa distância. Então, nesse mapa aqui não vai ser muito interessante, não. Esse mapa aqui é bom pegar uma DMR. Uma arma de assalto. Ó, um velho. Olha, hein. Tudo isso aqui, galera. Tudo isso aqui é jogável, tá? Praticamente tudo isso aqui que você pode ir. Vou... Ó lá. Nossa, fodeu. Eu vou até solicitar um veículo aqui, ó. Pra gente não perder muito tempo e ir na pé. Vocês estão vendo aí, em 1440p, como é que tá o desempenho. Tá bem... Bem bacana. 3060 é uma placa bem forte, cara. Agora sim, mano. Agora estamos motorizados aqui. Nossa. Meu Deus. Acho que eu vou explodir. O meu carro já começou a pegar fogo ali, velho. Ó. Mano, tem um tanque ali na... Na Charly 1, velho. Nossa, o cara roubou o meu carro, mano. Ó. Tem um sniper ali. Ai, fodeu. Ai, não tem pra onde ir. Desceu o barranco. Pula. 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 Nossa senhora. Bom, vamos colocar agora aqui tudo no low, galera. Pra ver como é que fica o desempenho. Low. Vai me rever aqui, valeu. Os gráficos ainda estão sendo aplicados ali em cima. E agora estamos jogando na casa dos 93, 95 FPS. É um salto grande. Já se sente bem mais a fluidez dos comandos. Estou jogando no monitor de 144 Hz aqui. Então, porra, fica ótimo, velho. Só não fica bom morrer com aquele sniper ali em cima, né? Olha lá. O bichinho tá mirando aqui. Então, olha o salto de desempenho que a gente tem. Quase 20 frames, né? Trocando ali do ultra pro low. Em alguns momentos ainda tem umas quedas de frames meio bizarras. Isso mostra que o jogo ainda precisa de otimização. Tem um brother ali. Nossa senhora. Mentira. Que passou dentro da janela do carro. Coisas que a gente só vê no BF. Olha o cara ali. Agora eu pergunto. Como é que aqueles malucos chegaram ali, velho? Ah, por aqui. Então, o gráfico no low, galera, não fica feio não, tá? Eu sei, cara. Mas não mudou muito do low pro ultra, não. Eu devo estar cego, provavelmente. O que vocês acham aí? Mudou muita coisa do low pro ultra? Achei que não mudou não, cara. E a performance melhorou bastante. A galera ali. Eu não sei nem se vale a pena eu engajar essa distância com essa arma aqui. Cara, acertei uns par de tiro ali, hein? Acabou minha bala. Galera, peço desculpas por terminar o vídeo assim. Acabou rolando um problema na gravação. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixem nos comentários o que vocês acharam do desempenho. E como que tá o jogo. Se vocês acharam que melhorou bastante em relação à beta. Valeu aí todo mundo que acompanhou. Se puder deixar um comentário. Um like. Se inscrever e ativar o sininho. Agradeço demais, pessoal. Os links dos nossos patrocinadores estão na descrição. Comentário fixado. E é nóis. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. E aí E aí E aí